É dia de decisão. É dia de decisão. Eleições dois mil e vinte e quatro. E na Litoral FM você acompanha tudo de perto. Movimentação nas ruas. Oi Sandra, tô aqui no centro da cidade. O clima da votação e todas as atualizações ao vivo. E aqui em Tamandaré, uma urna deu problema e os fiscais já providenciaram outra. Estou aqui na cidade de São José e tem muita gente ainda enfrentando filas. Fleches direto dos locais de votação com as principais informações pra você. O dia tá corrido, muita gente na rua. Pessoal, vem votar, Sandra. E a partir das dezessete horas você não perde nada da apuração. Fique ligado na Litoral FM para saber quem vai comandar o futuro da sua cidade. Eleições dois mil e vinte e quatro. Litoral FM. A rádio que todo mundo curte e confirma. O dia do dia lembre. O dia do dia. O dia do dia. Obrigado.